Bom dia pessoal! Acordamos 7h50 da manhã para fazer nossa encomenda do nosso kit festa. Aqui está o nosso recheio para a torta de frango. Já fizemos o bolo ontem à noite. Agora descascamos e cortamos algumas batatas para fazer o purê de batata da torta. Aqui pessoal não há festa, mas se não tiver torta, bolo e salgado. São os itens que eles gostam muito, que não pode faltar em uma festa aqui. Nesse a gente faz bastante torta de pão, que o pessoal gosta muito. Aqui estão umas rosinhas com a pele do tomate, que a minha mãe vai colocar em cima da torta. Aqui a minha mãe vai começar a montar a torta. Primeiro ela faz uma camada de pão e coloca um pouquinho de maionese em cima dos pães, da primeira camada. Pega o recheio, coloca em cima dos pães e vai colocando. Espalhando sobre o pão. Agora vamos colocar mais uma fileira de pães. O lado contrário agora, dessa vez, para que quando a gente corte um pedaço da torta, ela não se disfarça, não se despedace. Essa é uma torta de três pães, tá gente? Que a cliente pediu. Aí quando estiver quase terminando de montar ela, eu mostro para vocês de novo. Agora estamos nos salgados, pessoal. Fritando nossos salgados, que não pode faltar no nosso kit festa, né? Gente, salgado tem que fritar aos poucos, num óleo bem quente. Aqui estamos decorando a nossa torta de frango. Terminando de passar o porê por cima, fazendo o acabamento para começar a decorar. Eu gosto de alisar bem aqui na parte de cima, na parte das laterais eu gosto de colocar batata. Gente, pessoal, é um kit festa razoavelmente grande, porque é de 150 salgados, né? Poderia ir docinho também, mas a pessoa não pediu. Então, às vezes, pessoal, as pessoas têm dúvida como cobrar o kit festa. Aqui eu cobro normalmente como se estivesse pedindo individualmente. Salgada, torta, bolo, tudo no preço normal, tá? Pronto, os salgados ficaram prontos. A gente coloca nessas marmitecas de isopor, né? Para conservar a temperatura, né? É uma correria, pessoal. Porque tem que entregar no tempo que o cliente pediu, né? Daqui a pouco o cliente está aí. Aqui começamos já a decorar nossa torta com purê de batata. Aqui, pessoal, é muito fácil. Um para cá e outro para cá, ó. Um para dentro e um para fora. Aqui eu estou fazendo conchinha. É uma decoração bem rápida. Típica de quando a gente está com pressa, né, gente? Pior coisa é o cliente ficar esperando você dar acabamento em um bolo, uma finalização em alguns kits. É muito ruim e desagradável. É bom quando o cliente chega e a gente está com aquela cara linda, feliz, sorridente, como se não tivesse quase morrido de trabalhar. Não é, Cíntia? Verdade. Não deu trabalho nenhum e a pessoa leva feliz da vida. E isso que é gratificante. E depois ainda deixa lá nos comentários que estava maravilhoso, que estava perfeito, que a pessoa ficou muito feliz. E a gente agradece demais essas pessoas, né, Cíntia? Sim. Aqui, pessoal, eu vou colocar rosa de tomate. Essa é uma decoração muito antiga, né, na verdade. É do tempo das nossas vós. Que ainda faz muito sucesso hoje em dia, né, gente? Aqui, pessoal, eu vou colocar salsinha. Aí, pessoal, a minha torta aqui está finalizada. Só vou tirar uma foto e vou colocar a plástico filme aqui. E o cliente vai vir buscar essa torta linda e maravilhosa, né, gente? E o cliente vai vir buscar essa torta. E o cliente vai vir buscar essa torta. Olha, gente, como que ficou o nosso kit festa já finalizado agora, ó. Essa torta é de três pães, um bolo de três quilos e 150 salgados. Olha que bem fritinhos, olha que delícia, gente. Espero que tenham gostado do nosso kit festa. A gente gravou hoje partes só pra mostrar pra vocês mesmo como que a gente faz os nossos kit festas. Se vocês gostarem desse vídeo, já vão dando joinha, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com seus amigos, lógico, né, gente? Lembrando, pessoal, que esse kit festa. Lembrando, pessoal, que esse kit festa dá de 30 a 40 pessoas, que é uma torta de três pães, um bolo de três quilos e 150 salgadinhos. Espero que tenham gostado do nosso vlog de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!